Fala galera, mais um vídeo de Free Fire aqui no canal PlayHard E no vídeo de hoje eu vou jogar um pouco de ranqueada nessa nova temporada que começou Mandem pra mim aí já logo no começo do vídeo quantos pontos, que ranking você conseguiu chegar na última temporada E qual você já tá nessa temporada Porque é o seguinte, cada temporada que passa parece que fica mais difícil subir ponto E nessa ainda que não tá rolando mais tanto daquele cartão de duas vezes de pontos de ranqueada Tá bem complicado, chega ali na platina, diamante, vai começando a ficar bem difícil aí as partidas Mandem suas opiniões aí pra mim nos comentários do vídeo Se inscreve no canal, a gente passou 9 milhões e 500 mil seguidores galera Muito obrigado mano, a gente tá na reta final pra 10 milhões, nem acredito nisso Eu fico as vezes até espantado Muito obrigado então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal PlayHard E bora começar o vídeo que eu coloquei no vídeo de hoje A minha primeira partida nessa temporada de ranqueada que eu joguei solo E a minha última partida que eu joguei ontem à noite aí antes de dormir Quando eu tava gravando esse vídeo pra vocês Eu tô aí na platina e vamos subir rumo ao mestre Acompanhe tudo no canal, se inscrevendo aí velho, é nóis Bora começar o vídeo Olha aí galera, primeira vez que eu entro depois do fim da temporada Eu ganhei aqui umas paradas aqui da ouro já Porque eu voltei pra essa né Várias recompensas aqui de nova temporada Olha só, o avatarzinho de mestre Tá bem louco hein Eu vou equipar esse avatarzinho de mestre aqui Coletei tudo que eu tinha aqui guardado ó Ranque de token, bastante coisa Bastante coisa, da hora Coloquei uma roupa igual de DJ aqui por causa da dancinha nova Olha aí, não, não é essa não Calma, essa aqui ó Muito louco hein mano Muito da hora Nova temporada rolando Voltei aqui pra ouro 1 A molecada já tá aqui no top 1 aqui do meu ranking Vamos ver Clock Tower Vai boneco Por que você não vai pra frente velho? Olha os caras lá embaixo já, os techware Olha os techware, tudo lá embaixo já pra clock Aquele cara não chega em clock não mano Nossa, meu parceiro Vamos lançar a galera Então troca Não vou nem largar esse espaço depois dessa bala velho Abraço pra Minas Gerais Tamo junto galera de Minas Gerais e da minha cidade Ah, esse capa Já vamos garantir uns pontos né mano Amanhã dá o 360 Mano, você pula e vai olhando pra trás E dá o 360 e sai andando pra frente Tem que ter a manha O 360 sai andando Não tem a manha Outra 4x, no chão Visão, visão Olha lá Opa Ai meu parceiro Deixa eu botar que é preciso Deixa eu fingir que eu não tô vendo ninguém Ele não vai botar a cara lá Agora ele botou Ai Parece que eu fechei meu jogo Que bruxaria é essa Comecei a tomar de cima também O maluco não morre ali Tá bugado Não, tá bugado não Achei que ele ia Eu odeio mira Mira precisa Sempre entrega onde que a gente tá Eu odeio mira padrão aliás A mira padrão sempre entrega onde que a gente tá Desde responder meu namorado pra ficar na live Opa Ele não deve ficar muito contente com isso Não é mesmo O que é o jeito certo É vocês dois marcarem de ir ver a live do PlayHard Já pensou? Vocês podem encontrar todo dia à noite Pra ver a live do PlayHard Olha que relacionamento adorável seria esse Será? A WM? Olha só Vou tentar pegar aquele cara Tá ali ainda Eu tô sem pressa também Não tô com pressa Tô de boa Tem negativo aqui? Vou colocar aqui É uma minhoca aqui E rapaziada se matando ali Só não quebra meu gel De resto Só um amigo Bom dia senhor Tudo bem? Deu ruim? Me ajuda aqui Aquele molhar da massa 59 pontos Respect Respect Segue aí também que não tá seguindo na Nimo galera Bora bater a meta 615 mil aí até amanhã Eu vou pular Vamos fazer uma calça Safe agora Vou pular Clock Tower Tô zoando Dei mais aqui Pensei em fazer isso Pensei em fazer isso É só a gente não chegar morrendo Essa tirolesa é muito longa E tem cara no paraquedas Tá na direita ali Tem cara caindo Tem cara caindo Casa L Pegaram o produto ali Já passaram pra essa casa daqui Já tá comigo Vou passar pra outra casa Puxar o arma Tá te vindo comigo aqui Você já te viu Tá te tirando Tá comigo cara Toma bala o cara da casa Vou nele Ele vem pra cá Ele toma Bt1 Deixa eu ver o que tem de loot aqui Nossa Tá de m60 Tô cover Vacilão Vacilão Pegou Agora ele vai me pegar Boa Olha o cara da mole Trinta e quatro vivos Eu confio Não vamos perder ponto nessa Matei três Não sei nem de onde Ah aquela dupla Ai Nossa velho Os caras tão de troll Mano Sou obrigado ainda Tomar um Pabllo Vittar Na cabeça Depois da mina A mina Que me pegou Melhor que eu vou Lutear Os galinhos Sou meio doido Se lá tiver loot ainda Boa sorte Cai bem no escondidinho Aqui no cover Tudo calculado Ai 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 meu caro Amigo Acho que a dor dele Tava longe Chegou nem pra Ajudar Chegou nem pra dar bom dia Sabe o que os caras fazem Os caras botam Mina Ai vai 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 Isso senhora Meu Deus do céu Eu vou botar a mina aqui O cara não vai ter nem a reação Mano Deixa eu pular ai Podia pular mano Isso é muito engraçado Mano só panela Qual a chance De pegar tanto tiro Na panela assim Borraja aqui Lá Vou matar esses dois Só pra me matar Mesmo Opa Quem confia digita um Não vai boia essa aqui Dos costas Playhouse Dos costas Agarrou Agarrou Nossa senhora Eu ouvi só passando Ai mano Eu ouvi Ai meu Deus do céu Boa Respeita Quase que eu dei pistolada De sei lá De cura No maluco Veio Top demais Dei que respeitar Esse boiá Pra ver Brabo